galera beleza aqui é o irmão da palmatigas do canal adoro hoje a gente vai para funções secretas dentro das aplicações modificadas pode estar dentro de uma de uma versão ou outra mais especificamente a gente está com o plus aqui dessa vez a gente tem uma função meio que escondida aqui ó quando você aperta aparece essa funçãozinha aqui tá mais para uma função nem tão escondida mas como de atalho você apertando aqui ó e segurando ele abre aquele link né para conversa direta o contato direto aí da sua aplicação a gente tem dentro aqui das configurações também outras funções escondidas como aqui ó nas configurações gerais configurações e esse função aqui que é bem bacana os cartões de conversa como é que ele funciona ele vai abrir janelas de bate-papo entre contatos e grupo você não vai para se precisar ficar voltando para o feed para estar conversando com cada um cada uma pessoa que você abrir uma conversa vai ficar um cartãozinho para você tá conversando melhor do que falar é mostrar né tipo vou entrar nessa conversa aqui e vou sair vou entrar agora em um grupo e vou sair também ó você vai entrar nesse grupo e você entra no grupo e vai sair depois você aperta e segura e tá aberto ó a conversa o seu feed e aqui o grupo isso é a nossa janela de conversas é uma função que é bem bacana agora a gente vai estar entrando aqui para mais uma dessas funções que também está nas configurações gerais você vai em cores e aqui ó em fundo da tela inicial aparentemente parece que você só vai poder trocar a cor mas quando você aperta ele abre outra janela e você clica aqui ó em foto clicando aqui em foto você pode colocar uma foto como plano de fundo aí da forma que você quiser vamos estar colocando colocando essa daqui ó você pode estar colocando essa definir como seu plano de fundo e quando você voltar olha como fica massa poderia ser uma foto sua ou qualquer outra imagem mas olha aí como fica depois basta você configurar as cores e os padrões aí que você quiser para tá é tendo um aproveitamento muito melhor nessa usabilidade mas olha como fica bem bonitão bom e de volta as configurações para remover segue o peça o passo a passo que você fez para chegar até aqui bota em cor sólida e padrão ele vai voltar para os padrões normais lá do seu whatsapp e é claro se você tem mais dicas secretas ou poucas coisas usadas pelos usuários comenta aí embaixo a gente pode trazer outra parte dessa nossa série a gente vai se vendo por aqui se você gostou deixa seu like se inscreve no canal se é novo compartilhe com os amigos para ajudar na divulgação valeu até a próxima aí tchau